A prova que você tem o Espírito Santo, se existir um pingo de dúvida em você, depois desse vídeo ela não vai existir mais. Pediria que você visse até o final, que eu vou mostrar para você como que o Espírito Santo, ele habita em você através das suas ações, tá? Às vezes você fica preocupado com a opinião dos de fora, com respeito se você tem, se você não tem o Espírito Santo. E uma pessoa me perguntou assim, é possível ser batizado com o Espírito Santo e não saber? É possível. E por isso eu quero citar nesse vídeo aqui as características, eu quero citar nesse vídeo como que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela se comporta. E aí você vai comparar com o seu comportamento e você vai chegar à conclusão que o Espírito de Deus está em você ou não. Desde já eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho de notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui, tá bom? E não se esqueça de dar o seu like. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo e eu estava muito feliz, eu estava cheio de alegria dentro de mim porque o Espírito Santo produz essa alegria, um dos seus frutos. E conversando com alguém que não sabia ainda que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo e ele falava do ministério, ele falava a respeito de salvar as pessoas perdidas. E ele disse, olha, o dia que você tiver o Espírito Santo, você vai ter esse privilégio. E eu disse a ele, não, mas eu já tenho o Espírito Santo. E naquele dia em diante eu entendi que eu não posso viver pela opinião das pessoas. Porque você escuta alguém dizendo, ah, você precisa receber o Espírito Santo. Aí, você já tinha recebido, né? Mas porque aquela pessoa disse que você tem que receber o Espírito Santo, então parece que ela está falando para você que não tenho, parece que ela não viu o Espírito Santo em você. E aí que começam as dúvidas, os conflitos, entende? Ora, outro dia eu falava sobre isso, uma pessoa perguntou a respeito de ser batizada com o Espírito Santo e não saber se isso é possível. É possível e tem muita gente que isso acontece. Ela já tem o mover do Espírito de Deus dentro dela. Por isso eu gostaria que você tomasse nota aí, você vai comparar com o seu dia a dia e você, então, vai chegar à conclusão se ele está ou não em você. Não pela opinião dos outros, tá bom? Mas por aquilo que nós vamos pontuar. Primeiro, servir ou prestar ajuda. Uma pessoa que o Espírito de Jesus está dentro dela, ela gosta de servir, ela não serve por interesse, tá? Ela não serve porque ela tem segundas intenções, não. Ela tem o prazer de servir e de ajudar pessoas. Então, ela ajuda outras pessoas quando elas precisam, porque ela tem essa sensibilidade do Espírito Santo. Isso está dentro dela. Ela é sensível para com a necessidade dos outros. Então, ela sabe ajudar. Ela sabe porque o Espírito está nela, fluindo dentro dela, se movendo dentro dela. Entende? Você vai me dizer, ah, mas existem pessoas que ajudam outras sem ter o Espírito Santo. É verdade, tem gente que gosta de ajudar outras pessoas e não tem o Espírito Santo. Mas, sem querer julgar, muitas dessas pessoas ajudam porque elas têm um interesse pessoal completamente diferente com pessoas cujo Espírito se move nelas, tá? Uma outra coisa. A pessoa cujo Espírito Santo vive nela, ela tem dentro de si a capacidade, por mais leiga que ela seja, ela tem a capacidade de ensinar, veja só, ensinar e explicar a Palavra de Deus para outras pessoas, ajudando no crescimento espiritual das outras pessoas. Isso é muito importante. Então, quando você, por exemplo, conhece uma pessoa que teve um encontro com Jesus, não é? E ela foi batizada nas águas, ela está ali tantos anos servindo a Jesus e você não vê ela falar da Palavra de Deus. Quando ela vai falar da Palavra, ela se enrola toda, ela se perde, ela se embanana toda. Já viu casos assim? Pessoas que elas não têm capacidade de ensinar a Palavra. Não é ensinar como um professor, não é ensinar como pregadores. na simplicidade, mas você sabe ajudar uma outra pessoa com a Palavra, porque o Espírito de Jesus está em você. Então, eu digo a capacidade de explicar bem a Palavra de Deus, ajudando as pessoas a crescerem no seu interior e na sua comunhão com Deus. Então, algumas pessoas, elas são usadas para instruir e equipar pessoas de acordo com a Palavra de Deus. Essa é a missão que ela tem. Uma outra coisa, dar ânimo. Dar ânimo. Encorajar outras pessoas que ela sabe que está desanimada para baixo. Então, ela encoraja na hora certa, com palavras certas, porque o Espírito Santo que está nela, inspira ela a ajudar a outra pessoa com a palavra certa. Aliás, nós lemos isso lá no livro de Timóteo, quando o apóstolo Paulo estava animando Timóteo. Ele diz, nós não temos recebido o Espírito de covardia, mas de poder. Quer dizer, ele estava dando a palavra certa para Timóteo. Timóteo estava um pouco desanimado, passando por uma fase difícil. E ele, então, disse, olha, nós recebemos o Espírito de poder, de poder, de moderação. Esse é o Espírito que você tem. Em outras palavras, não desanime, não se entregue, não se renda a esse desânimo. Então, isso é importante. Quer ver uma outra coisa? Contribuir a pessoa, Deus dá a ela, para que ela abençoe outras. Então, ela é uma pessoa generosa. A generosidade, ela é um dom que combate a avareza e a ganância. Você pode ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, quando eles se uniam e um ajudava o outro. Então, ela tem essa generosidade dentro dela, por causa do Espírito que vive nela, que é o Espírito de Deus. Está vendo? Você vai tirando a prova se você tem ou não tem. Não porque eu estou julgando você, não, mas eu estou citando de acordo com a palavra de Deus. Quer ver uma outra coisa? A misericórdia. Ter compaixão de outras pessoas, entendendo a dor delas, compreendendo a dor delas. Todo cristão, ele deve ter empatia e se colocar no lugar dos que sofrem. Então, a misericórdia, ela fala muito do Espírito de Deus na pessoa. Muito, muito, muito. Isso é muito importante. Porque com a misericórdia vem o perdão. Com a misericórdia vem um coração limpo. Com a misericórdia, você é maleável, porque você sabe que a outra pessoa errou, mas você erra também. É ou não é verdade? Isso é glorioso. Então, são provas que o Espírito de Deus está ali na pessoa. Quer ver uma outra coisa? Evangelizar. É transmitir você... Evangelizar não é simplesmente você dar convite às pessoas para seguirem Jesus. É transmitir a mensagem da salvação e salvar almas para Deus. Porque o Espírito está em você. Então, o Espírito Santo, ele dá a você essa competência. Ele compete todo cristão a anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Porque o Espírito está naquela pessoa. Então, eu queria que você assistisse esse vídeo novamente, se for preciso. Anote os pontos. Porque se você tem os pontos que eu citei aqui, eu tenho a mais absoluta certeza que o Espírito de Jesus está em você. Que o Espírito de Jesus se move em você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que necessitam aprender isso, tá? Dê o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos. Eu queria pedir uma coisa. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários desse vídeo o que Deus falou com você. Ou qual dos pontos está faltando. Ou se você tem alguma dúvida, escreva. Nós vamos ler, eu vou responder você, vou orar por você. Nós vamos lhe ajudar. O Espírito de Deus, ele quer de todas as maneiras lhe abençoar. E por isso que sempre postamos os nossos vídeos aqui. Então, deixe nos comentários a sua necessidade, a sua pergunta. De repente, a sua dúvida pode ser a inspiração para o nosso próximo vídeo para abençoarmos outras pessoas também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho